O Rio Info para o sistema Softex é um evento da maior importância, porque em última instância a Rio Info passa a ser o congresso Softex. Todos os agentes vêm ao Rio de Janeiro durante a Rio Info, trazem delegações de empresas afiliadas aos seus estados, às suas regionais, e aqui é uma intensa troca de experiência, os agentes aproveitam para se atualizar o que cada um deles está fazendo. Enfim, é realmente o congresso Softex, entre as várias funções que a Rio Info tem, tanto a nível regional quanto a nível nacional, tem mais essa que talvez pouca gente fale, mas é que ela é o congresso dos agentes Softex. É, porque cada um desses agentes tocam iniciativas nos seus locais de origem. É claro que a indústria de software e serviços TI, ela tem uma certa homogeneidade, quer dizer, as necessidades são as mesmas, praticamente as mesmas, os desafios, as oportunidades, mas você termina ocorrendo maneiras diferentes de se executar as coisas. E aqui é onde há essa intensa troca entre os agentes, aquilo que está dando certo, aquilo que não está dando certo, o que tem que ser feito, até aproximação de empresas de lugares diferentes na busca de negócios, tudo isso ocorre aqui nessa praça, vamos chamar assim, que é a Rio Info. e aí a a a o a a a a a a a a